Chegou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Vigas nunca, amamos Chegou, sorriu, venceu Depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases Depois fui eu Quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Vigas nunca, amamos A sponsored by E a fevereira Não é que eu não vou passar, não é que eu não vou passar Chegou, sorriu, venceu depois, chorou então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem suas fases Mas é bom para fazer as pazes Depois fui eu, quem dela precisou e arranjou Me socorreu e o nosso amor mostrou que vim pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca, nunca, brigas nunca mais Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!